Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 5, o nosso tema é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Irmãos, é claro, liberdade não é libertinagem. Nós, como temos liberdade, nós temos que ter responsabilidade também. Então, veja aqui que nós somos libertos por Cristo. Porém, a partir do momento que nós somos libertos por Cristo, nós temos responsabilidades a fazer. Então, aqui na nossa lição, nós vamos ver quais são essas responsabilidades. No nosso textual, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, diz assim Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos tirou de onde nós estávamos de pecado, de iniquidade, e nos trouxe através de Cristo, nos vivificou através de Cristo. Nós fomos vivificados. Então, veja que é por que nós temos essa oportunidade? É por Jesus. Só Jesus é que nos concede essa oportunidade. Através de Jesus, nós temos essa oportunidade de estarmos com o Pai. Verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos e da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Ou seja, além de nós sermos libertos do pecado, e o pecado não pode dominar a nossa vida, ou não deveria dominar a nossa vida, nós temos ainda o quê? A oportunidade de ter a vida eterna. Irmãos, uma pessoa que tem a mentalidade com pecado é uma mentalidade pesada, é uma mentalidade difícil. Nós sabemos que quando a gente erra, a gente fica ali meio borocochô, com a mente pesada, com o coração apertado. Então, além de Deus nos tirar, através de Jesus, essa condição, ainda assim também Ele nos concede a vida eterna. Na nossa leitura da Bíblia em Classe, eu queria ler apenas um versículo, dois versículos. O versículo 8, porque Efésios, nossa leitura da Bíblia em Classe, que está em Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 10, mas eu queria ler o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, ninguém é salvo por obras. É claro que nós sabemos disso. Porém, nós não precisamos fazer obras para sermos salvos. Nós precisamos fazer as obras, ou nós fazemos as obras de Deus, porque nós já somos salvos. Já somos salvos em Cristo Jesus. É claro que nem todos fazem a obra de Deus. A obra de Deus para Deus, e não a obra de Deus para nós mesmos. A gente coloca o Instituto como obra de Deus, mas não tem obra de Deus coisa nenhuma. A obra é para nós mesmos, para nós aparecer, para se promover, tudo isso. Não. A questão é, não é pelas obras. É claro que o Tiago vai dizer, mostra a sua fé, que eu mostraria as minhas obras. Mas o que o Tiago estava dizendo também, e entrando em concordância com Efésios, é o quê? A questão de fazer a obra porque já é salvo. Faz a obra porque caracteriza, quem faz a obra se caracteriza como um salvo. Aí você vai dizer, mas nem todo mundo que faz a obra é salvo. Mas aquele salvo de verdade, ele faz a obra para a honra e glória do Senhor. Nossa introdução. A presente sessão da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos. Irmãos, qual é o favor imerecido? É a graça. Pela graça. A graça é um favor que nós não merecemos, e mesmo assim Deus nos deu a oportunidade de nós termos o quê? A graça do Senhor em nossas vidas. Tópico 1 e parte 1, né? A antiga natureza morta em ofensas e em pecados. A parte 1, nossa condição anterior. A nossa condição anterior, meus irmãos, qual que era? Nós estávamos mortos. A condição do homem anterior a Cristo estava morto. Ah, mas o tabernáculo... Deus cultuava com o povo através do tabernáculo. E o sangue de animais servia para cobrir o pecado. Mas além de Jesus vir e cobrir os nossos pecados, Ele nos atribui o Espírito Santo para ter uma ajuda a mais nós temos. Para quê? Para que nós venhamos ser libertos. Então veja aqui que a nossa condição anterior era o quê? Era a morte. Mas agora, através de Jesus, nós temos que ter vida. Nós temos a possibilidade de termos vida e vida em abundância. Aqui na parte 2, nossas ofensas e pecados. Eu queria ter uma parte aqui. A má conduta em que eu no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Então o apóstolo Paulo faz uma metáfora acerca da nossa condição anterior. O fato de nós andarmos, caminharmos, os deslocarmos. É isso que ele está querendo dizer. O 2.1 aqui, dentro da parte 2, Andaste segundo o curso deste mundo. Então, de que forma? Aquilo que o mundo atribui. O mundo atribuía, ou tinha alguns costumes lá na época do apóstolo Paulo. E depois o mundo vai mudando. As coisas vão mudando. As coisas vão ficando mais difíceis. No caso, é para o servo de Deus. Mas a questão é, segundo o curso do mundo, o curso do mundo vai se levando, não é para a igreja e os servos de Deus se moldarem ao curso do mundo. No sentido de que, agora a moda é essa, eu vou usar isso para poder pregar o evangelho. O apóstolo Paulo nunca usou nenhum atributo do mundo para poder pregar o evangelho. E muitas igrejas usam os atributos do mundo, colocam em suas igrejas, para ganhar almas. Eles podem até ter templos cheios, frequentadores de igreja. Porém, não tem ali pessoas que realmente estão para buscar a Deus. Claro, Deus pode salvar, Deus pode libertar quem Ele quiser. Mas o intuito dessas pessoas, desses líderes, não é que as pessoas conheçam mais a Deus. O intuito delas é que as pessoas, é que venha ser cheia a sua igreja. Na parte 2, 2 aqui, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Então, até isso, ele faz uma crítica até mais... Ele faz uma crítica. Ele até mostra mais às pessoas uma coisa um pouquinho mais embaixo. O que acontece? O inimigo das nossas almas está no ar. E o que nós vemos? Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Então, ele que acaba aconselhando essas pessoas, essas pessoas dão ouvidos à sua voz para praticar o seu pecado, o seu delito, a sua falta de comunhão com Deus. É isso que elas fazem. Aproveitam essa questão, que o inimigo das nossas almas está no ar. E aí escutam as coisas porque ninguém vê. E aí pecam contra Deus através disso. E aqui na parte 2, 3, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o que acontece? Esse inimigo da potestade do ar é ele que joga os pensamentos na nossa mente. E nós que acabamos frutificando esses pensamentos ou dando lugar a esses pensamentos, vinha se estabelecer em nossa mente. Então, como é que a gente vê? É da carne. A carne, meus irmãos, ela é atraída. Ela é atraída para as coisas deste mundo. Ela é atraída para os prazeres mundanos. E aí nós vemos o quê? Que antes de a carne tomar uma atitude, o pensamento tem que agir. Porque nada nós fazemos na nossa vida, meus irmãos, se nós não pensarmos antes. Ou pelo menos pensarmos no sentido de não passar pelo nosso cérebro antes. Se não passar pelo nosso cérebro, nós não tomamos nenhuma atitude. Para levantar um braço, primeiro o cérebro precisa dar uma ordem para que possa levantar o braço. Mexer o dedo, claro, que isso é em sincronia, milésimos e milésimos de segundo. Porém, é isso que ele está dizendo. Olha, os pensamentos, a carne, como quem disse, tomem cuidado. Aqui na parte 2, vivificados pela graça. A palavra até enrolei aqui. Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. A raça humana estava num caos caótico. Nós vemos que quando Jesus vem para este mundo, nós vemos como estava o mundo. Nós vemos, as lições bíblicas nos trazem. Existiam os crentes, só que eram os hipócritas. Os fariseus eram hipócritas. O que o mundo, o que estava acontecendo? E hoje, meus irmãos, está meio complicado. A gente vê como é que o evangelho está indo. Os pastores estão preocupados com essa quarentena. Não é porque o povo não está indo para a igreja para buscar a palavra, para orar. Não, a maioria deles estão preocupados porque o povo não vai para a igreja. O povo não dizima, o povo não oferta. E aí, como é que faz? Às vezes, a maior preocupação de muitos desses pastores é isso. Então, aqui, nós somos, vai dizer o quê? Nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Quando fala humanidade, somos todos nós. Todos nós fazemos parte dessa humanidade. Não existe a humanidade queridinha de Deus. Não existe a humanidade predileta do Senhor. Não existe, meus irmãos. Nós somos todos iguais diante de Deus. Somos todos iguais. Deus tem uma aliança com Israel, mas é uma aliança. Não quer dizer que Israel é melhor que nós. O que quer dizer é que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Mas nós somos abençoados através de Israel pela fé de Abraão. E aqui na parte 2, vivificados por sua graça. Irmãos, a graça não é de graça. Vamos parar com esse negócio. A graça é tudo pela graça. Não é de graça. É pela graça. Graça é um favor que nós não merecíamos ou merecemos. Foi atribuída através da misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Porém, para nós termos o direito a usufruir desta graça, nós também temos que raciocinar e pensar em estar na presença de Deus para podermos usufruir desta graça. Se nós não fizermos isso, nós não vamos usufruir deste favor imerecido, que é o perdão dos nossos pecados, a oportunidade ao arrependimento. Nós não vamos usufruir disso. Então, não é de graça. Houve um preço. Jesus pagou um preço na cruz. A gente fala preço como uma questão para nós entendermos. Ele pagou com preço e preço de sangue. Parte 3. Tópico 3. A salvação não vem das obras. A graça como meio, parte 1, a graça como meio de salvação. Claro, meus irmãos, nós já falamos. A graça não vem, a salvação não veio por meio de obras. Mas uma vez que nós alcançamos a graça, estamos usufruindo desta graça, com certeza nós vamos fazer a obra de Deus como uma coisa natural nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Vai ser natural da nossa parte, vai ser natural da nossa parte, sim, praticarmos as obras do Senhor, sermos fiéis a Deus, estamos na presença de Deus, estamos buscando em agradar ao Senhor. E de que forma? Fazendo a obra, pregando o Evangelho, procurando ajudar os necessitados. Isso é a obra de Deus. Mas a legião da boa vontade que o Espiritismo faz? Eles fazem, claro que eles fazem. Eles fazem com uma outra motivação. O crente tem que fazer isso com a motivação de quê? De agradar ao Senhor, seu Deus. Parte 2, obras com evidência de salvação. Então, como nós já estávamos falando, a obra que nós fazemos não é para sermos salvos. A obra que nós fazemos, ou a obra que praticamos, ou o Evangelho, ou aquilo que nós fazemos para Deus, está o quê? É uma evidência da salvação. Então, a obra que o servo de Deus faz nada mais é do que uma evidência de salvação. Mas você vai dizer, mas todo mundo que faz a obra é salvo? É claro que não. Mas o crente que é salvo, ele vê a necessidade de fazer a obra de Deus por amor a Deus, para não se aparecer, para não fazer nada disso que desagrada a Deus. Ele vê a oportunidade para pegar o Evangelho, porque ele ama o seu próximo, ele quer que o seu próximo vá para o céu. Isso é uma evidência da sua salvação. E agora a nossa conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de um amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus Pai. A partir do momento que nós somos salvos, nós começamos a praticar as boas obras. Boas obras não é somente ajudar o necessitado e pregar o Evangelho com palavras. Boas obras era dar testemunho de crente. Boas obras é fazer a vontade de Deus e ser servo de Deus aonde for, aonde estiver, da forma que tem que fazer a obra de Deus. Essa é uma evidência do salvo. O salvo faz a obra de Deus, o salvo pratica a obra de Deus porque ele ama Deus, porque ele quer servir a Deus, ele quer melhorar a presença de Deus. Então isso que é a motivação do salvo. O salvo ele pratica isso como uma coisa natural da vida dele. É claro, meus irmãos, ele não vai sair por aí fazendo um monte de coisa, ah, eu sou salvo. Não, ele vai, a questão da obra é uma coisa, é uma coisa natural da sua vida. E ele dá testemunho de crente, não precisa estar determinadas pessoas para ele fazer a obra de Deus. Não, ele faz a obra de Deus para quem for, ele dá o exemplo para quem for, porque ele é servo de Deus e ele faz isso por amor a Deus e ele faz isso como a evidência da salvação. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe poderosamente. Vamos buscar a Deus, clamar a Deus, falar com Deus, porque ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe.